A terça-feira aqui não começou muito fácil para quem precisou trafegar aqui no início da rua do comércio, não. De acordo com algumas pessoas que acabaram vendo por volta das seis horas da manhã, um caminhão acabou derrubando dois postes de energia aqui nas proximidades do empresarial João Rolim. Muito transtorno, trânsito lento, quem precisou trafegar por aqui teve que ter paciência. A agência dos correios sem energia elétrica, prefeitura, câmara municipal e boa parte da rua do comércio. Então, muitos comerciantes sem poder trabalhar nessa terça-feira e a equipe da Semar até chegou aqui ao local, mas começou a chover e eles tiveram que esperar a chuva cessar para que eles possam fixar novamente dois postes e restabelecer a energia. Aqui desse lado, você pode ver esse fio de alta tensão que acabou caindo, está aqui na calçada. Lógico que a energia foi desligada. A guarda municipal isolou toda a área aqui e controlou o trânsito por boa parte da manhã. Mas o que se vê por aqui são muitos transtornos. Já há muito tempo tem um problema muito grande da falta d'água e algumas pessoas até utilizam bombas para ter um pouco d'água no seu estabelecimento comercial. Sem energia elétrica não foi possível ter água também. Então, você imagina aí a confusão que foi aqui nesse local na manhã dessa terça-feira. Muitos transtornos. Muitos transtornos. Muitos transtornos. Muitos transtornos. Muitos transtornos. O que é isso?